Esse quadro, amor, é... Esse quadro que eu estou pintando é o primeiro quadro de... De 2010. De 2010. Você, Edona, em 2008, você pinta 39 e em 2009, 37. Uai! 37 quadros. 37. Em 2009, 39 e em 2000. Ah, não, não. Em 2008. Você pinta muito mais, sim. Em 2008. E tem mais de 2008, né? Esse aqui é o nosso caminho. Eu deixo lá, eu deixo lá, no vidro. No vidro já deu. Já deu, já deu. Não, não, não. Esse aqui é o primeiro quadro de 2010. Mas não sei o que acontece. Minha voz desaparece. E o quadro. Quando o outro eu falo, eu procuro me disfarçando. Eu sorri, eu cantando. Vou entrar na voz de... Dentro eu estou chorando. Não é mesmo o céu que a todos vai sonhar, não consegue me expirar. Eu só sei que estou sofrendo. Eu só sei que estou sofrendo. Vou para o povo, vou morrendo. Só vou não saber falar. Te amo. E só rumo eu te chamo. Bem baixinho eu te chamo. Que vontade de dizer... Eu só te chamo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. E o mesmo o céu que a todos vai sonhar, não consegue me expirar. Eu só sei que estou sofrendo. Eu só sei que estou sofrendo. Eu vou para o povo, vou morrendo. Só vou não saber falar. E sozinho eu te chamo. Bem baixinho eu te chamo. Que vontade de dizer... Te amo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL